A Miss Bahia 2019, Liliane Natielli, fez hoje uma visita à Câmara de Vereadores aqui de Salvador. Ela foi recebida pelo presidente da casa. A Miss Bahia fez a visita acompanhada do diretor regional da Bande Nordeste, Augusto Correia Lima. Liliane Natielli foi recebida por vereadores de Salvador e pelo presidente da casa. Ela é uma mulher de muita determinação, de muito foco. E todas as pessoas que fazem da sua vida com simplicidade, com honestidade, e buscam como ela um valor na vida, esse valor será recompensado. Você poder representar um povo, não só uma cidade, mas um povo é muito forte. E eu posso carregar essa força, eu sinto que eu posso. A estudante de direito Liliane Natielli, de 20 anos, foi eleita no dia 6 de fevereiro a mulher mais bonita do estado. A coroa foi disputada por mais de 100 candidatas que se inscreveram no concurso. Liliane levou o título e vai representar a Bahia no Miss Brasil. A Bahia que no ano passado ficou em segundo lugar no concurso. A Bahia que tem uma Miss Universo, tá certo, há 51 anos atrás fez uma Miss Universo. Quem sabe, não sai daqui com essa força que os vereadores estão dando aqui, a nova Miss Universo.